É fato que os corpos celestes, os planetas, fascinam os humanos. E a ciência procura explicar produzindo materiais didáticos, como os que a UTF-PR tem em seu espaço aqui na Inventum. A coordenadora do setor, Tina Andrioli, doutora no assunto, conta que o que mais fascina os visitantes são as proporções e distâncias entre os corpos celestes. Os tamanhos e as distâncias dos corpos que formam o sistema solar é o que mais deixa as pessoas abismadas com a diferença. O Sol é 3 milhões de vezes maior que a Terra, ou seja, 3 milhões de pequenas bolinhas brancas que cabem nessa maior, que representa o Sol. A régua com a Terra numa ponta e a Lua na outra dá a dimensão de tamanhos e distância. Se nós alinhássemos as terras entre a Terra e a Lua, caberiam 28 terras na distância entre a Terra e a Lua. Nesse outro experimento de física com bolas de sinuca com o mesmo peso, mas penduradas por cordões com tamanhos diferentes, uma noção da ordem e desordem. No início do movimento, tudo em ordem. Depois, vem a desordem. Aos poucos, a ordem vai se estabelecendo novamente. Após um minuto, eles se organizam e voltam para a desordem novamente. Isso é o princípio da própria vida? Sim, é o princípio da vida, acredito eu. A desordem, mas as pessoas podem continuar com fé que um dia eu volto para o normal. Sim, você pode voltar ao normal. A ciência também ajuda a explicar isso, né? Explica um pouquinho sobre. Entre as tantas cenas na Invento, o especialista em RH, Cialcio Palage, cozinhando. Isso tem a ver com tecnologia? A comida, a forma de fazer ela é tradicional, mas o fogão é totalmente tecnológico. Para quem gosta de velocidade, o carro da Fórmula 1 chama a atenção. O garoto Miguel Artur Fiorentin, que é fã de Ayrton Senna, tentou se manter na pista, mas admite. É difícil, é muito sensível, não dá para dirigir. Eu troquei o primeiro pedal, eu pensei que o de acelerar era o de frear, o de frear era o de acelerar. O mundo da tecnologia material e imaterial que está na Invento fascina os visitantes, como a secretária executiva da CDL de Francisco Beltrão, Sirleis Apelini. Tem sempre alguém se mexendo para mostrar as novidades para alguém, né? Para a gente sair do dia a dia, ver toda essa inovação que a gente viu aqui. E viemos para a palestra também através do SEBRAE. Então a gente sempre sai de um evento desse carregado com boas energias, com novidades, sabendo sempre um pouco mais. Está muito claro para quem veio aqui na quinta Invento a presença da tecnologia, das novidades. Mas será que isso que a gente vê hoje aqui como novidade vai permanecer? É o futuro que está em cheque, é o futuro que está em questionamento. Por isso, os empresários do setor aqui em Pato Branco estão se adiantando e procurando conhecer mais, inclusive uma parceria para discutir como será a tecnologia do futuro. Durante essa palestra no estande do SEBRAE, empresários do setor de tecnologia ouviram novidades sobre o mundo da tecnologia e, durante o evento, foi assinado um convênio para manter o futuro sempre próximo, quando o tema é inovação. É muita tecnologia. Aí nós estamos olhando, será que estamos preparados? Vamos descobrir, vamos trabalhar, vamos organizar, vamos tentar reposicionar o setor. Porque a gente sabe que as nossas empresas são muito boas, são empresas muito completas, muito densas, que têm um mercado bastante promissor. Mas a gente sabe que o mercado lá fora é também muito rápido e nós precisamos estar preparados e, na mesma velocidade deles, ganhar a mesma escala. Então, são muitas mudanças. Hoje é uma coisa que está atual, amanhã já é uma coisa ultrapassada. E esse trabalho que a gente está fazendo com o SEBRAE agora, para a gente conseguir identificar quais são as tendências mesmo para o futuro. Para a gente começar desde a nossa formação de mão de obra, a capacitação dos nossos colaboradores e até mesmo os nossos projetos, para a gente entender se está tendo sentido no futuro. futuro que continua sensível à presença e conhecimento do homem.